Como ganhar dinheiro apenas escutando músicas no seu smartphone? Isso você vai saber aqui no nosso canal. Prazer, eu sou o Lucas e você está aqui no canal Lucas Marketing Online, tá? Antes de tudo, peço pra você deixar aquele like no vídeo e também convido você a se inscrever neste canal maravilhoso pra você receber muitas dicas de como faturar e ganhar dinheiro através da internet, tá? O aplicativo é esse aqui, é muito top esse aplicativo e a gente vai ganhar dinheiro basicamente escutando somente músicas. Então se você já quer baixar esse aplicativo, já clica no primeiro link da descrição desse vídeo e também nos comentários que está o link lá, você já baixa já e já começa a ganhar dinheiro somente ouvindo música, tá? Vamos lá, baixou o aplicativo é o seguinte, é muito fácil, é somente você escutar músicas, né? E basicamente é uma troca, você vai escutar a música de um artista e em contrapartilha você vai receber uma quantia em relação a isso. E o bacana desse aplicativo é que quanto mais você escuta a música, mais você ganha e aí você fica mais perto de chegar até o montante certeiro pra poder ganhar o seu dinheiro em questão. Então beleza, o aplicativo tem várias tarefas também além de escutar música, tá? Mas música é bem interessante e tem um macete aí que dá pra vocês ganhar muito mais dinheiro que eu vou falar pra vocês, tá? É o seguinte, então a gente tem um trend de músicas aqui e tá mostrando, né? Músicas ali do Bad Bunny, Adele, Ed Shearer, então tem vários tipos de música aqui tem pop, pra você que gosta de hip hop e rap, como eu curto também bastante We Be Soul Então você clica na música e põe pra tocar no caso não vou colocar agora aqui porque é sinal das direitos autorais mas é só deixar tocando Aqui em cima já tá mostrando aqui, ó Play 30 minutos, né? Escute 30 minutos, músicas pra poder ganhar 10 de moedinhas, tá? E aqui já tem algumas tarefas que eu cumpri já dentro desse aplicativo e eu acabei ganhando também alguns valores, ó Fazer o check-in de hoje, enfim, jogar algum joguinho Então tem aqui as moedinhas que eu já ganhei já, cumprindo apenas algumas tarefas Daqui a pouco já vou ganhar também, por conta de estar escutando também as músicas que estão passando aqui embaixo, tá? Então você escuta a música e vai ganhando e é muito fácil E pra sacar, Lucas, como é que é? Olha só, você clica aqui em Rending e aí você pode sacar via PayPal Só que, porém, tem que chegar no montante ali pra você conseguir E no total de 2.150 moedinhas praticamente você consegue já retirar Mas, gente, é muito fácil pra vocês poderem ganhar dinheiro nesse aplicativo porque tem as tarefas aqui Dá pra você fazer tarefa, um monte de coisa Inclusive parte de games que você vai baixar nada mais nada menos do que aplicativos e vai ganhar também esses valores aí que são muito interessantes, tá? Outra situação pra você ganhar dinheiro é participando desse service aqui também que você vai responder perguntas, tá? Daí responder o perguntinha daqui ganha moedinha e assim sucessivamente Outro ponto mais legal também pra você poder, no caso, ganhar essas quantias aí nesse aplicativo e já poder sacar é você acabar ali enviando pros seus amigos mas tem também aqui pra você entrar no Discord baixar aqui o Twitter publicar alguma coisa lá enfim ir preenchendo o que eles estão pedindo mas o mais bacana aqui é escutar a música e convidar também os colegas a cada convite você recebe 5 dólares, tá? Então você mandou o convite pro seu amigo você recebe 5 e ele recebe também uma quantia então sai todo mundo ganhando então já clica aqui no primeiro link desse vídeo pra vocês também estarem me ajudando e eu também ajudando vocês por ter dado essa dica, tá? E qual que é o macete, Lucas? de você conseguir fazer mais moedas com esse aplicativo? o grande macete é vocês terem no seu computador tanto notebook ou desktop baixar o aplicativo do Android o simulador do Android aqui eu estou no simulador de Android não é um celular é um celular que tá no meu computador e aí vocês baixem o BlueStars acho que é esse nome que é é o simulador de Android e aí você baixa e deixa a música tocando então pode deixar o computador o dia inteiro ligado tocando música e vai contando essas moedinhas e você vai ganhando porque as músicas elas vão pulando como se fosse uma playlist então é algo praticamente ali que você vai rodando rodando mas tem que ficar de olho pra você poder trocar ali em alguns momentos né a estação ou se aparecer uma mensagem como essa que vai travar às vezes o smartphone pra você clicar ali e aí você vai ter que ter um ter um ter um momento de pra poder mexer nesse lance tá? mas é muito fácil pessoal clica aqui na música e você já vai ganhando e tem aqui ó o famoso shake-in do dia você clica aqui já ganha já já ganha já dinheirinho já o shake-in no caso é você escutar música fazer um monte de coisas aqui tarefas que eles estão pedindo tá? então a dica de hoje é essa aí é muito fácil dá pra você ganhar muito dinheiro com esse aplicativo principalmente se você é aquela pessoa que tem uma rotina corrida mas dá pra você escutar música é muito fácil pra vocês aí conseguirem ganhar um dinheirinho tá? e aqui fala pra você assistir vídeo também muito fácil ó a gente assistindo vídeo jogando dá pra fazer várias coisas tem os anúncios também que surgem aqui pra você poder assistir e eu vou assistir esse anúncio aqui ó somente 30 segundos e eu já ganho já moedinhas tá? faltam aqui vamos ver faltam 10 segundos praticamente e a gente já ganha já uma moedinha então são diversos aplicativos que fazem isso e esse é mais um aplicativo bacana que vocês podem aí ganhar um dinheirinho e eu curti muito esse aplicativo pra baixar falei já né descrição do vídeo e vocês baixem daí aqui a gente pega e fecha o anúncio né que ele vai abrir uma página mas na verdade é só pegar e fechar aqui esse anúncio do aplicativo e já tá tudo certo né e esse aplicativo que o no caso aqui que eu que eu acabei baixando eu curti muito por isso que eu tô fazendo essa indicação para vocês agora por esse negócio gigante aqui que é diferente né pelo computador no caso só voltar aqui vai assistindo vídeos aqui que eles estão pedindo tá tudo certo vai ganhando dinheirinho somente vendo vídeos e também escutando músicas aqui nada mais nada menos são anúncios ali que eles querem que você assista e contrapartida você vai e ganha o dinheirinho não precisa instalar é só voltar aqui ó a gente pega e volta fecha aqui pronto já ganhei mais pontinhos vamos ganhar mais 4 pontos assista outro vídeo daí é só mutar aqui já tá mutado já espera mais 30 mais 30 segundos e você assistindo vídeos e também músicas você consegue ganhar esse dinheiro então é muito fácil para você que tá de férias aí tá tranquilão fica com o celular na mão vendo o vídeo mexendo você consegue ganhar muita grana com esse aplicativo principalmente convidando tá então é isso pessoal deixa o joinha no vídeo se inscreva no canal e fique ligadinho para mais dicas aqui no canal todo dia tem vídeo de como você consegue ganhar dinheiro através das redes sociais tá e é isso então tá bom valeu até o próximo vídeo e tchau tchau vou fechar aqui vou mostrar pra vocês que sim eu ganhei mais pontinhos aqui também tá aqui ele pede pra entrar aqui eu não vou instalar esse e tem muito muito anúncio né tem muito anúncio tem que ter paciência pra poder assistir então eu prefiro mais de ouvir música tu vai correndo fazendo um spot fazendo alguma coisa sem necessariamente estar com assistindo somente os vídeos se você tiver sentado com o celular na mão dá pra você ficar assistindo o vídeo né eu já prefiro ficar ouvindo música que é mais fácil na minha opinião mas tem tudo uma recompensa tá aqui ó tava com 16 né a gente já foi pra 27 então é isso pessoal muito fácil até o próximo vídeo valeu e tchau tchau e me siga também no Instagram pra mais dicas aí tá é muito fácil pra vocês me seguirem tá aqui embaixo desse ladinho aqui ó Lucas Santana meu Instagram é eulucason ok valeu até o próximo vídeo e fui fique ligadinho vamos ganhar dinheiro pessoal vamos pra cima vamos lá vamos lá vamos lá